Bom, acho que nada mais justo do que, primeiro, parabéns pelo gol e que você falasse aí um pouquinho desse gol, acho que você fez no sábado. Você treina, né, faltas, a gente já acompanha aí, mas já tinha feito algum gol assim, na hora que pegou a bola ali, surgiu uma energia diferente, como é que foi? Primeiramente, boa tarde, obrigado, né? Estou muito feliz pelo gol, mas feliz ainda pela vitória, a equipe foi muito bem, começou a ligar desde o começo. E a questão da volta, eu já tinha feito, não igual ao de sábado, mas no ano passado eu fiz um pelo Linense, e agora foi muito importante, como você diz, a gente treina ali, não só eu, mas para os meus companheiros a gente treina bastante. E no momento ali que eu peguei a bola, eu tentei me sentir tranquilo, né, concentrado e muito feliz em fazer o gol. Bom, Manilo, até sobre essa questão do gol, né, para a gente entender o torcedor naquele momento, porque você tem aquele momento que você pode, talvez, jogar no canto do goleiro, ou que exige mais, né, de habilidade, de precisão, por cima da barreira, como é que são aqueles segundos? E também o parar, né, você acha que também pode ter atrapalhado o gol, porque ele passa pela bola, e depois você finaliza, cobra a falta por cima da barreira, e sai o gol, né? Como é que foram esses momentos de muito treino e também de muita precisão que você teve para fazer o gol de falta? É, um momento de concentração, e quem está ali em volta ajuda bastante, o Pará ajudou, até o Luiz também, que estava um pouco longe da bola, ele fez um movimento que ia bater, então ajudou também, se eu não me engano, tinha o Willian e mais um, não lembro se era o Lucas, mas ajudou a tampar a visão do goleiro. Então, a gente, quando pega a bola ali, a gente tenta concentrar bastante, nos treinamentos a gente treina bastante para chegar no jogo e poder fazer o gol importante, então estou muito feliz. Bom, claro, com o resultado o Botafogo consegue se manter ali na liderança, conquista aí mais uma vitória dentro de casa, agora são mais dois jogos. Primeiro, vai conseguindo manter essa liderança, essa fase boa. Segundo, dois jogos aí para frente, como é que está a cabeça nesse momento, o planejamento aí agora? O planejamento é pensar jogo a jogo, eu, no meu modo de ver, a gente tem que pensar no jogo agora da Ponte Preta, é uma equipe que é muito forte, né? Então, eu tive a oportunidade de estar lá e sei como é, estar lá do outro lado também, a gente vai se preparar nessa semana e chegar lá e fazer um bom jogo. Falaram sobre a sua passagem pela Ponte Preta, o que você relembrasse, como foi, quando foi, e pelo seu conhecimento do ambiente, o time está embalado, são cinco jogos sem perder, três vitórias seguidas. Que cenário você imagina que o Botafogo vai encontrar diante da Ponte Preta, que hoje já é uma briga direta pelo G4? Sim, eu passei por lá, tive a oportunidade de estar lá, de ver o momento, principalmente agora que eles vêm de, se eu não me engano, de três vitórias. E quando eles estão nesse momento, a torcida tenta apoiar ao máximo o time, então vai ser um jogo bem difícil, a gente sempre espera um jogo difícil, porque a Série B são várias equipes boas, competição muito, muito forte, mas a gente vai se preparar e vai chegar lá bem. E como é que você deu o seu momento na equipe, né, depois desse belo gol marcado, e você está hoje substituindo também ao Nadison, né, que teve aquela virose, você teve seu segundo jogo seguido ali como meia armador da equipe, na função do meia mesmo, já tinha entrado junto com o Nadison, com outras oportunidades, você se sente hoje já um titulado nessa equipe, já até depois do belo gol marcado, do gol da vitória, como é que você se enxerga atualmente no time do Caval? Não, eu me sinto um cara que está aqui para ajudar o gol, né, independente de estar jogando ou não, eu quero manter a humildade que eu venho tendo, quero trabalhar caladinho e sendo jogando o All Out do Nats, o All Out de outras pessoas, sinto muito feliz, sinto que a equipe está evoluindo, seja de três volantes, seja em outras formações, então eu vou continuar caladinho, fazendo meu trabalho, treinando forte e ajudando a equipe. Bom, desculpa, vou ter que repetir, o que eu discricionei em relação a esse momento do Botafogo, a vitória faz com que o Botafogo continue aí na liderança da competição, já implaca cinco vitórias seguidas e ainda restam dois jogos antes da parada da Copa América, então, na conversa entre vocês, como é que é esse momento aí para vocês e o que vocês estão projetando aí nos próximos jogos? A gente tem que pensar jogo a jogo, o nosso jogo agora, o pensamento está na ponte preta, a gente tem que trabalhar forte essa semana para chegar lá e fazer um ótimo jogo, claro que a gente quer manter o nosso nível de jogo, quer continuar conquistando as vitórias, somar os pontos e é isso, começar a jogar jogo. E a campanha fora de casa até agora eu não tenho o que falar, são três jogos, três vitórias, o time sequer tomou o gol, tem uma campanha muito boa, dá para manter isso contra a ponte preta, no clássico, aquele interior de São Paulo, de muita rivalidade, promessa de casa cheia, o ingresso lá vai estar cinco reais, expectativa de um grande público lá em Campinas, dá para manter esse 100% fora de casa? Sim, a gente sabe que é um jogo difícil, a gente vem numa evolução muito grande, a gente quer manter jogando bem, conquistando os pontos, então a gente vai para lá sempre respeitando a ponte preta, que é uma grande equipe, mas a gente quer ir lá e somar pontos e sair com o resultado positivo. Você está perguntando? Não, é só perguntar, até agora você pega os adversários que o Botafogo pegou, né Murilo, ou o time é uma crise, ou olha no G4 e vem aquela pressão muito grande, exigir de vocês uma atenção muito grande, também da mesma maneira, para evitar surpresas e tal, e agora é um cenário um pouco diferente, são dois times que fazem uma campanha muito boa, que estão no G4 da Série B, de que maneira se encara um jogo como esse? Você imagina uma ponte que vai jogar e deixar espaço para jogar, o Botafogo pode ter mais oportunidade, mais chance mesmo de colocar o sujeito de jogar em prática, que tipo de jogo vocês esperam de fato contra a ponte, que é um cenário, um ambiente diferente, o Botafogo encontrou até agora? É verdade, quando a gente joga fora de casa, as equipes procuram sempre impor o seu jogo em cima da gente, igual foi no jogo do Operário, eles tentaram impor o jogo em cima da gente, a gente conseguiu segurar o primeiro tempo ali, e a gente foi soltando, e a gente espera que seja assim lá também, mas a gente vai entrar no jogo, o Fall Cup desde o começo, e tentar fazer o nosso jogo. Ô Murilo, teve uma hora que você falou aí, que você vai continuar caladinho, na sua, fazer o seu, esperando o seu espaço, mas até a brincadeira mesmo com o caladinho, você está contando quantas entrevistas você já deu? Você já sabe? Você lembra? Não, pior que eu não estou contando não. Você, no primeiro dia, acho que o teu maior medo era a coletiva, né? É verdade, eu não sou muito fã de falar assim, não sou mais caladinho mesmo, eu gosto de estar trabalhando, mas ao decorrer das entrevistas aí, eu vou me soltando, e eu já estou me sentindo mais confiante. Está mais à vontade agora. Isso, mais à vontade.